Olá, Maniacos por Corrida! Estamos aqui em mais um vídeo turístico. A gente tá aqui no Amazonas, ó, no meio, velho. Estamos no Amazonas, meio aqui no Amazonas. Estamos indo mostrar umas coisas bem legais. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo turístico de pontos que a gente vai conhecer. Pontos mais turísticos pra você. Vem correr aqui em Manaus, vai vir fazer a maratona de Manaus ou qualquer outra prova em Manaus. Ou vem só pra passear aqui em Manaus. Você vai ter um monte de lugar bacana pra você ver e conhecer. Então, a gente vai começar por aqui. Vamos, Marcelo. Oi, Marcelo. Era igualzinho, né? Parecia um diazinho. Tá muito longe a torre? Ai, meu Deus. Não me assusta a nós assim, não. Então, agora falando um pouco melhor desse lugar que a gente tá. Ele é o Museu da Amazônia. A gente chegou aqui em cima do horário. O horário dele é até as 16 horas. A gente chegou aqui às 16h03. Aí a gente entrou meio que correndo. E aí a gente foi entrando e a gente já tá aqui na trilha da torre. E a gente falou... Aí eu falei, mano, será que é de graça? Eu entrei no site, né? Fui olhar agora. R$30,00 a visita sem guia. R$50,00 a visita com guia. Não cobraram nós. Vai, Corinthians. A gente foi entrando, procurando a bilheteria. Aí a gente já caiu na trilha aqui da torre. Que é talvez a principal tração. Vocês já vão ver o que é essa torre. Mas além da torre, tem outras coisas. Que eu vi borboletário, serpentário, araquidaneário. Tem um monte de bicho aqui. E a gente tá bem filtrado no meio da floresta amazônica. Já tem aqui, dá pra ver as árvores. Somos nozes. Sei lá a coisa, a gente já subiu aqui, hein, Marcão. Aí tem uma parada aqui, uma primeira parada. Aqui não tá tão alto ainda. Ainda tem bastante coisa pra subir, ó. A gente não passou nem a copa das árvores ainda, ó. E o chão é vazado, hein, pra dar um pouquinho mais de emoção, ó. Queria ver o menino Bob aqui subindo. É, agora tamo na altura da copa. O que seria uma copa? O topo da árvore. Nossa, que bonito. Você fala muito bonito. As plantas brigam pela luz do sol. Você acha que é fácil ser planta? Legal ser planta lá no apartamentinho. Todo mundo por agora aqui. Big Brother. Aqui é... Big Brother. Ainda tem mais um pouquinho pra subir. Bora, Marcão? Alô, prefeitura de Manaus. Faz um elevador panorâmico, aí fica mais fácil. Tamo aqui privilegiados com uma vista incrível. Tamo ilegal, talvez, aqui dentro? Pode ser. Mas a gente vai pagar. Bate o arrependimento de tá subindo? Sim! Chegamos. E ali a gente vê a divisa da floresta e a cidade lá no fundo. Manaus. Pro outro lado é só floresta. Por favor, não sentar no parapeito. É perigoso. Risco de queda. Precisa ter esse recado. Se tem placa, tem história, né? Não, porque a galera não consegue ter a proporção aí. Mas a gente tem a referência geralmente é a Mata Atlântica, lá da gente do sudeste. Que é umas árvores altas. Essas aqui são umas três vezes mais altas. Muito mais altas. Muito mais altas. E pra vocês terem a ideia da toa, a gente tá acima de algumas, ó. Tem algumas ainda que você for ver. É, ela tá na altura daqui. E olhando ali pro outro lado também, ó, tem umas muito altas, ó. Não cansa de subir, não? Subiu o TPQ, vai subir aqui na torre também? Foi o treino. Ah, entendi. Vamos pra maratona? Vamos. Descansar a perna pra quê, meu? Vamos bater a perna, né? Vamos passear, né? E aqui tem vários espaços, né? Aí tem a parte dos dinossauros da Amazônia. Marcão achou aqui o menino Bob. Vamos ter passado o menino Bob. Terrícula. Uma preguiça. Caraca, mano. Não é possível que tinha um bicho desse tamanho, mano. Olha o tamanho que era esse crocodilo. A gente tem medo do crocodilo que é tamanho dessa cabeça aqui. Imagina. Esse aqui tem mais cara de bonzinho. Aí. Esse é um Amorzonossauro. Amazonossauro. Amazonossauro. Cobra, macaco. Cobra. A gente sabe pra onde a gente tá indo? Não sabe. Pagamos guia? Não pagamos. Achamos uma trilha? Achamos. Angelinho caído. Vamos pro Angelinho caído. Pode estar a 45 quilômetros aqui? Pode estar. Estamos indo aqui pro Angelinho caído. Acho que chegamos aqui no Angelinho caído. A gente não sabia o que que era. A gente achou que é esse aqui. Tipo. Ah, mano. Olha essa árvore atrás de você aí. Não, é o caído. Ele caiu lá de cima. Maluco, velho. E aí o Angelinho caído. Caiu. Quebrou ali. Esse é um galho do Angelinho caído. Calor aqui. Se prepare pro calor. Chegamos aqui na parte que não tem mundial, né, Marcão? Não tem mundial. Não tem mundial. Aqui a parte aqui sem mundial. Tem explicação do museu. Museu da Amazônia. Museu vivo aberto pra todos os seus objetivos. Popularização, conhecimento científico e valorização do conhecimento tradicional. Enfim, muito legal pra conhecer um pouco da cultura aqui da Amazônia. E outra coisa importante. Não dá pra vir de chinelo. Eu que gosto de vir de chinelo. Andar de chinelo pra cima e pra baixo. Hoje a gente veio de tênis, ó. Nós vamos pagar via Pix, tá? Deixamos o valor da entrada. Museu da Amazônia. Tudo certo, então. Foi muito legal. Venham visitar o Musa. Vamos dar um rolezinho de transporte público. Vamos ver qual é que é aí. Pera aí, motor. Pera aí, motor. Vai, Curinque. Não, não. Pode ficar Curinque aqui, não. Você tá cheio de Flamenguista. Flamenguista, bacana. Quem é? Tudo bem, Luiz. Tudo bem, Luiz. Segunda, vai segura. Não, vocês estão felizes, pô. Me dá um boi, vai. Saímos do Musa. Estamos indo lá pra região do Teatro Municipal. Teatro Amazônia e pegamos um busão R$3,60, não é, Matheus? R$3,80. 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 Nada diferente de qualquer busão. É mais barato ainda. Estamos aqui no Teatro Amazônia. Isso aqui acho que talvez é o principal ponturígio aqui de Manaus. Realmente uma arquitetura muito bonita. Bem iluminado. Parece que vai ter uma apresentação, aí não dá pra entrar. Mais árvores no meio da rua. Tá aí, invadimos o espaço da natureza, né? Fizemos a árvore fazer baliza. Marcão, chegou o Takaká aqui. Não faço ideia como é que come isso aqui. Explica aí, Misty. Eu quase que eu fiz assim, ó. Não, não dá, mas já era rachim. Já era canudinho, já, mano. Isso aqui é pra pegar o jambu. Isso, o jambu é o camarão. O jambu é isso aqui. Essa folha aí. Parece espinata. Isso é o jambu. Mas aí você finca, assim, é isso. Mas aí a roma. Tem um camarão e esse aqui é o jambu. Não, não é ruim. E não tá adormecendo minha língua, não. Detalhe, ele, acho que é a primeira vez que ele come camarão na vida. Não, eu não sou muito fã do camarão, eu não curti muito, não. Isso aqui é boa. Esse que é o pequeno, hein? Ele é meio grande. Tá dando uma adormência agora. Uma sopa. Sopa pra nós. Mas aí você tem que sentir minha língua. Tacacá, Marcão. Tacacá, tacacá. Vai? A cola do jantar, Marcão. Maracão. É normal, né, mãe? A golada que você... É que é bom. É que é bom. Não é ruim, mas não é... A gente não tá acostumado, né? É um paladar que... É incrível. Agora a minha língua tá dormindo, eu acho que é ela que dá o efeito. Tá brincando, né? E agora vamos de jaraki frito. Depois do tambaqui, agora vamos de jaraki. Tudo da família do Ki. Tudo do Ki. Tudo do Ki, meu amigo. Não tem o cheiro tão forte. Bom pra caralho. Já tem mais um jaraki aqui. Nossa. Bom pra caralho. Muito bom. Quando eu marco, o Marcão é expert de peixe. Tá bom ou não tá? Tá bom. Bom, bom. Agora eu tô muito frito de tambaqui, né? Você gosta de tambaqui? Gostou de tambaqui. Realmente, peixe só os da região norte do Brasil. Só pra marcar o preço aqui, ó. Tá, cá pagamos 20. Comemos espetinho, tá 12. E o jaraki frito, 20 reais. E tudo veio com vinagrete e arroz. É, vinagrete e arroz. E pedindo farofa ainda. E aí tomamos um refrezinho, né? Então, no novo hotel aqui da Rede Acor, Hotels. Olha aqui, eu vou mostrar rapidamente nosso quarto. Temos aqui frigo bar, um espaço aqui pra colocar as coisas. Temos um banheiro. Ali pra dar aquela cagadinha matinal. E a gente vai juntar ainda as camas, né? Marcão, mais tarde. Vamos dar uma juntadinha. Recebemos aqui comidinhas. Já estamos terminando aqui de comer. Comidinhas aqui com chocolatitas. Já montei computador aqui, vai baixando as coisas. E é isso aí. 7h05 da manhã. Vamos dar um trotezinho até o centro agora. Pra poder mostrar melhor, né? Agora iluminado os pontos turísticos lá do centro de Manaus. Forma de conhecer a cidade também. Dando um trotezinho por aí. Damos uma parada aqui pra ver como tá a reforma do empreendimento, né, Marcão? Tá quase terminando. Deu jeito. Tinha que parar aqui no farol. O Marcão ficou até feliz, né, Marcão? Olha aí. Olha lá, ó. A Biba! Ó, Marcão, tem uma reclamação a fazer, mano. Que logo esquisito é esse aí que você fez pro picanha mania, mano. Ficou meio esquisito. Ficou meio esquisito. Fazendo a volta aqui numa praça. Tô tentando descobrir qual praça que é. Mas vamos descobrir uma praça bem bonita, bem bonita. Mas tá um pouco degradada aí pela vandalismo. Tá bastante pichada. Infelizmente, muita gente, como a gente sempre comenta às vezes nos vídeos, em situação de rua. Isso não é privilégio nenhuma capital. Todos os capitais que a gente passa gravando, a gente sempre vê nas capitais muita gente em situação de rua. E aqui em Manaus, não é diferente. Achei mais uma igreja aqui. Parece que essa aqui é de Nossa Senhora. O Marcão ficou lá no Teatro Municipal. Eu tinha mais 20 minutos pra rodar. Tô rodando aqui, não faço ideia onde é que eu tô. Mas caí num lugar aqui, numa ponte. Dá uma olhada. Parece um cemitério de barco, ó. Tá vendo? Há um ali, outro ali. Tem uns ali. Tô voltando aqui, tô quase chegando no teatro. Tem umas ruínas aqui, eu tô tentando entender o que que é. Aqui pareceu uma antiga igreja. Ah, era a Santa Casa. Tô vendo agora a cruz ali. Um puta prédio, infelizmente. Nessa situação aí, ó. Entelhado. Um baita espaço. Que poderia estar ou restaurado pra turismo, até sendo usado aí pra atendimento. Mas enfim, não deve ser fácil também manter manutenção de um negócio desse tamanho, né? É Santa Casa de Misericórdia. Terminamos o treino aqui, ó. Tem um ar-condicionado na rua aqui, ó. Já estamos dando uma cercadinha. Ó, estamos aqui na Esquina do Sul, terminamos o treino aqui. Vamos tomar um kisuka aqui e vamos experimentar. Mais diferente que tiver, a gente vai tomar. A gente, cadê? O que que você vai pegar aí? Gene Papo, né? Gene Papo. E o outro é o Taperebá, né? Taperebá. Então nós vamos ver isso aí. Eu quero esquecer de agora, a gente vai tomar esse aqui, ó. Bom. Guaraná Veneno. Vamos tomar então. Tem Guaraná Veneno, né? Tem Guaraná Veneno. Tá aqui o segredo. É o Guaraná Veneno. Red Bull Natural. Esse aqui é o Guaraná Veneno. É. E esse aqui é o Taperebá? É. Esse daqui é o Genipapo. Genipapo. Vamos experimentar o Guaraná Veneno. Tem cheiro de amendoim. Tem amendoim também. Caraca, arranca a cor isso aqui, velho. Cara, gostoso que só porra, mano. Muito bom, mano. Tem ovo aqui, né, mano? É. Ó. Não, você não botou ovo aqui, mano. Gostei, legal. Que branquinho aí, ó. Parece uma paçoca. É, mó bom, mano. É. Caraca. Levanta até a alma isso aqui. Sim, sim. Já correu 10 quilômetros, vai correr mais 10. Seu voto vai pra quem? Pra as pessoas virem aqui experimentar o quê? Guaraná Veneno. E aí? Guaraná Veneno, mas... Toda vez que eu vier pra Manaus, eu vou tomar Guaraná Veneno. Cara, é muito bom. E aí, Nish, qual dos três você vai indicar pras pessoas tomarem em Manaus? Então depende, né? Se você tá precisando de um auxílio aí, acho que Guaraná Veneno é melhor, né? Vai vir outro nichezinho depois de Manaus. Tô indo lá pro mercado municipal aqui. Caímos numa região aqui de comércio popular, muita coisa vendendo aqui, muita coisa original. E aí saiu, uma espécie de 25 de março em Manaus. Vamos aqui numa parte da margem aqui do Rio Negro. Dá pra ver que tá bem baixo o rio. A água sobe até aqui. E aqui a gente vai chegando no mercado municipal. Fica bem de frente aqui pro Rio Negro, né? Onde tem uns barcos. Seus problemas acabaram agora. Super chá seca a barriga, né? Teu cintura fina. Cintura fina, dá pra você escolher. O negócio é misturar os dois, você seca a barriga e fica com a cintura fina, né? Marcão, vem tomar uma dose de cachaça aqui. Isso aí, o Guaraná Veneno? Tomou? Tomou o Guaraná Veneno? Tomou o Guaraná Veneno. Então vou levar um desses aqui, ó. Cachaça, Nish? Oi, não. Essa aqui é aquela que deixa dar uma... A boca dorme. Gostosa, hein? Mas cachaça normalmente já deixa a boca meio dorme. Essa aqui é a cachaça, né? A gente é da cachaça. Saúde. Bom? Essa é cachaça, cachaça, tudo bom? É, a cachaça é gostosa. Mas gostosa. Gostosa, boa. Agora você tá querendo ter a defesa. Chegamos onde você queria, Marcão. Peixes. Tá aqui no mercado, onde tem a parte de artesanato, a parte de umas comidas, os camarão. Aí tem uma parte aqui, mercado de peixes, tem a parte de nicho. Ó, chegamos na Praça Roosevelt. Uma mistura de Praça da República. Uma praça que é muito bonitinha aqui. E aqui tem mais um prédio. Tô tentando identificar qual é, mas tem muito desses prédios assim. Tá aí o Hermes. Tamo procurando o Renato agora. Tamo aqui num quarteirão cheio de ótica. Inclusive tem a ótica até da Regiane ali, ó. Ótica Salomão. Ô, Ninja, aproveita pra trocar seu óculos aí, ó. Ótica ali, ó. O quarteirão de baixo é tudo ótica. Qual que é a melhor ótica aqui? Aqui é. Ih, olha lá. Vai tá aí treta, hein, treta. Treta entre os otiqueiros aqui, ó. Óticas americanas. Ótica visual. Ótica HB visão. Ótica manauense. Ótica oficina dos óculos. Isso nenhum canal de turismo outro. Vamos conhecer agora aqui a igreja de São Sebastião. Vamos ver. Acho que tá, tipo, você tá lá numa cerimônia? Acho que não. Acho que dá pra entrar. Vamos ver. Estamos aqui no Largo São Sebastião. Daqui a pouco a gente vai entrar ali dentro do Teatro Municipal. O Teatro Municipal hoje ele tá com visita guiada. A gente pagou 20 reais a entrada inteira. A gente entrou nas dependências aqui do Teatro. Estamos tendo o privilégio de acompanhar um pouquinho do ensaio da Orquestra Filarmônica. Ah, arrepia, cara. É muito bonito. Olha. Essa maquete aqui foi montada nos anos 70, lá na Danamarca, pela sede da Inglaterra. Empresa Lego. A Empresa Lego está fazendo uma campanha por publicação na época que visava construir um monumento histórico que estava presente nas cidades onde havia uma faca da Lego. Essa cúpula em cima do Teatro Amazonas, o Marcão descobriu pra que serve, mas você não vai contar, né? Não vou contar. Não, vocês vão ter que vir aqui pra saber o que que tem aqui dentro. Sabe quantas mil peças de Lego tem aí? Quantas? 30 mil. 30 mil? Fiquei contando. Ah, é? Contou já? Aham. Agora a gente entrou aqui nos camarotes, ó. Aí eu fechei um camarote pra nós aí. Eles disseram que eles estavam na pior. Bate forte o tambor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Não tem que fazer uma duração como se tiver. Momento lá, Viz. Tu, 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 tu. Não, dá licença, dá licença. Ah! Dá uma olhada como o rio tá baixo. Dá pra ver ali, ó. Nessa parte laranja, o rio fica naquela altura ali. Mais pra cima disso. Então tá bem baixo o rio. O volume do rio tá muito baixo. Paramos agora aqui num lugar que você consegue interagir com os botos. Tem um boto rosa. Aí o preço, 20 real. Com exclusividade o boto de pé, tá? Aqui é um botão. Um botão. Que botão, hein? Eita, botão. Parece o dedão do pé do Maicon. Olha lá, olha lá. Vou te mostrar o que parece. Tem um botão. Ai, ai. É o tu canela. Minha datele mais. A voa doa aí. A voa doa? Da voa. Da voa doa em mim, meu. Olha o boto vai sair da água ali Olha o boto aqui Chegamos aqui na parte onde a gente vai ver o peixe pirarucu Que acho que é um dos maiores peixes aí de água doce E aí você pode ficar dando comida aqui Alimentando os pirarucu E aí aqui é uma criação de peixe pirarucu O pessoal fica alimentando Marcão que é pescador já tá ali Quanto que é Marcão? 10 reais? 10 reais dá direito a uma vara dessa aqui Que vai com o peixinho pra se alimentar O pirarucu E aí a gente fica ali no criador Vamos ver ali o Marcão pescar o pirarucu Aqui vai Marcão Ai caramba, quase eu trouxe Quase eu morro ao telhado O próximo eu pego Aqui no pirarucu tem um cafezinho de grátis Então vamos aproveitar aqui Porque na inclusão a gente aproveita Marcão gastou 10 reais Eu tomei 35 reais de café e biscoitinhos Nunca mais vão parar aqui Nunca mais Os caras falam Olha aí o Marcel tá aí Turismo é assim gente Os caras tentam te explorar Você explora na sequência também Depois da tentativa frustrada Do Marcão pescar lá o pirarucu Agora a gente vai fazer um tour aqui No meio da floresta Não sei se foi bom vir de chinelo Não sei se é melhor ir descalço Igual o nosso amigo ali Raizão aqui na frente É porque o chinelo acaba segurando mais né Agora a gente vai fazer um tour Por dentro aqui da floresta Lógico que é uma parte que tem trilha Não é mata fechada Quem não vem com o solado adequado Olha como que a gente tá aqui Num período da baixa aqui da maré Essa é uma parte que fica toda inundada No período das cheias A água cobra aqui Boa parte da vegetação E as pessoas conseguem entrar aqui só de barco Aí os passeios pra cá são de barco Mas como estamos em um período de baixa Aí estamos fazendo a trilha aqui caminhando Nova Blast 3 super adequado Que não que eu esteja adequado né Mas o Nova Blast 3 aqui combina com a Amazônia né Vou fazer um review Pra você quebrar uma pedra de barro Em volta do tempo Vem aqui numa parte Tem umas vitórias régeas É, elas estão meio tristinhas essas aí Elas estão meio cansadas Eu tenho que admitir que os reviews do canal do Manhã de Coisa Não estão tão bons quanto do canal vizinho Porque Nova Blast 3 na selva Em breve lá no canal CC CC de pizza no braço Aí ó Mostrando aqui que é resistente a água do Rio Negro A gente acabou de almoçar aqui O passeio que a gente fez tá incluso aqui esse almoço Tinha um monte de peixe Quais os peixes que tinha lá moço? Só pra saber Tambaqui, pirarucu Tava ó, delícia Aí você só paga a bebida a parte E o almoço tá incluso E assim Come até o que puder O nível do pescador Pra tentar pescar com a mão Olha o zoião dos bichos Olha esse aqui Vino Os bichos tão Sangue no zoi Olha o zoi Olha Meu Deus Eles querem comer o dedo do Marcão Aqui estamos no encontro das águas Aí dá pra ver um pouco aqui o contraste ao preto Que é do Rio Negro e Solimões O Rio Negro ele é mais barrente E o Rio Negro ele é mais ácido Aqui dá pra ver bem Como vocês podem ver Esse barco tem um step Caso fure o pneu A gente não ficar parado aqui no meio do rio E agora a gente chegou aqui num espaço Onde vai ter uma apresentação indígena Os indígenas todos preparados E vamos ver como é que vai ser aqui a apresentação Eu saí logo antes que o pessoal Acha que eu caçou daqui Terminamos aqui o passeio Um passeio bem legal Acho que o custo-benefício vale a pena Só pra vocês terem uma ideia Talvez quando vocês assistirem esse vídeo Esteja outro valor Mas como a gente tá nesse período da maratona de Manaus Pra galera aqui Eles tão fazendo por 100 reais O passeio já incluso aquele O almoço que eu falei Aí no almoço Você tem que pagar a bebida à parte E nos lugares aí Ah, pintar a carte A foto com o bicho Das coisas Você tem que pagar também à parte Mas se você não fizer Usar nada dessas coisas Você consegue comer E ver tudo Praticamente E fora dessa temporada aí da maratona O pessoal falou que normalmente A cobrança é 120 reais Não é nenhum absurdo O custo-benefício É um passeio que você vai Até a parte ali da floresta Vai conhecer um monte de lugar Aprende um pouco da cultura E de boa, né Marcos? Vale a pena aí? De boa E uma dica é Traga muitos 10 reais trocados Exatamente Então é isso Bora voltar Tchau E aí Fique Obrigado.